Bora dar uma volta aqui pela Orla do Cabo Branco Essa é a Avenida Cabo Branco Eu estou bem aqui no comecinho E vou até o final da avenida Sempre passo aqui durante a noite Agora vamos passar durante o dia Eu vou aqui bem devagarzinho Vou até o final da avenida Passar pelo Hotel Ibis Que eu estou prometendo Estou devendo uma promessa E estou pagando essa promessa hoje Olha a diferença do visual da noite Para o visual durante o dia Hoje é uma quinta-feira 24 de agosto de 2023 São 8 horas e 30 minutos da manhã O sol hoje amanheceu lindo Olha a galera saindo do hotel Pegar aquela praia Estou indo aqui a 30 por hora Chegando ali próximo do quiosque Tubarão Onde tem a nevada do Selval Eu sempre venho até aqui Nas lives da noite O Selval ainda está fechado Deve estar chegando por aí Ainda está muito cedo Por aqui super tranquilo Por aqui super tranquilo Para estacionar no momento Essa avenida aqui tem vários hotéis E algumas pousadas Estão fazendo manutenção Aqui da rede elétrica Pelo jeito Vão trocar os postes Tem uns postes novos Aí em cima do caminhão Passando em frente Aqui é o Sesc Cabo Branco Aí à direita é o Sesc Mais um hotel aí O ônibus da empresa Que faz passeios Pegando os hóspedes Para aquele passeio Aqui já é o famoso Bar do Cuscuz Aqui à direita E essa avenidona aqui Para quem gosta de caminhar Correr É bom demais Uma cifolinha Para quem está de bike Eu estou em busca Do hotel Ibis Minha gente Olha só quanto eu já andei Será que já passou E eu não vi É longe Para quem estiver hospedado Por aqui À noite Voltar tudo isso aqui Para ir lá Para o centrinho É uma boa caminhada Para quem gosta de caminhar E não tem problema De caminhar, né? Tem gente que tem dificuldade Para se locomotar Então não aconselham Ficar nos hotéis por aqui E realmente é muito longe E por que eu não venho para cá à noite? Porque fica bem tranquilo aqui Até movimento de carro É pouco Aqui o hotel Ibis Ele fica aqui Neste exato momento Eu vou parar aqui Luiz, aqui estou pagando a minha promessa Eu prometi para o meu inscrito Que me acompanha todas as noites Nas lives Se eu poderia fazer um vídeo por aqui E ele vai vir passar uma temporada Aqui em João Pessoa Hospedado aqui no hotel Ibis Então cá estou Já vim lá do comecinho da avenida Fiz o percurso aqui de carro Realmente é uma distância considerável Para voltar tudo aqui à noite E chegar ali E ir naquela ponta Por ali Onde fica O letreiro Uma pessoa Dá para ir à noite Caminhando Dá Super tranquilo Mas é longe Você tiver Quem tiver problema Assim de comorbidade Dificuldade Dor no joelho Se tiver com o joelho enferrujado É longe Para chegar lá Aqui de Uber Chamar o Uber Olha aí essa avenida aqui Para voltar É contramão Tem que descer aqui O desses carros estão passando Ou entrar em qualquer uma das laterais E pegar aquela avenida ali do fundo E está passando o carro Voltando Certo? Mas aqui já é bem No finalzinho mesmo Da avenida Cabo Branco ali Onde tem a barreira Cabo Branco Está vendo? Lá no fogão É só passando aí de Uber Para ir para os passeios E essa aqui é a famosa Avenida Cabo Branco Na praia do Cabo Branco Aqui tem mais um hotel Val Atlântico Hotel Aqui Acho lindo aqui Essa calçadinha Para a gente caminhar Com esses coqueiros Tem um visual assim Maravilhoso A ciclovia aqui É muito linda Essa praia Em todos os sentidos Essa avenida é Essa avenida aqui Ela tem bastante Hotéis Algumas pousadas A pousada em menor número Mais lá no começo E quem está aí nos hotéis Vamos atravessar a avenida E cair aqui Nesse marrom Meu Deus Aqui a avenida voltando Tem uma pizzaria aqui Fechadas e frutos do mar Deliciosos pratos Para quem gosta de tranquilidade O ponto é por aqui Beleza? Eu acho que eu cumpri aqui Meu papel De pagar a promessa do Luiz Eu acho que é Luiz Carlos Eu vou olhar lá depois O nome que eu esqueci Eu tenho vários Luiz Que me seguem Que me acompanham Nas lives E eu acho que foi o Luiz Carlos Que pediu Agora eu vou pegar o carro E vou até ali no comecinho Da barreira do Cabo Branco Só pra gente finalizar Essa parte aqui Da avenida Cabo Branco Finalzinho mesmo Da avenida Cabo Branco Beleza? Ali tem mais um hotel Ali na frente É o Atlântico Cabo Branco Hotel Eu acho que é o último hotel Dessa avenida Então se você pretende Vir pra cá E vai ficar em alguns Desses hotéis Saiba que É uma caminhadinha legal Pra chegar até lá Mas ao mesmo tempo É uma paisagem bem bonita Um lugar aqui bem tranquilo Lindo mesmo Fantástico Fantástico Aqui desse ponto Pra frente É onde o mar Tá avançando bastante Observe que a faixa de areia Aqui já tá bem estreitinha Aqui já tá bem estreitinha Já tá aterrando tudo Vai resolver por alguns tempos Pouco tempo na verdade Por isso que aqui Por isso que aqui nesses pontos especificamente Eu sou a favor da tal do alargamento Porque se não fizer alguma coisa Minha gente O mar vai andar Vai chegar ali Na outra ponta Aí vai dizer Aí você pode dizer assim Mas isso aqui tudo era mar É o Quem mandou construir aqui Mas enfim No passado Mas bem atrás Quem imaginava que isso ia acontecer Com certeza isso aqui No passado Aí Longínuo Isso aqui era Era largo Ninguém imaginava que isso ia acontecer E olha quanto O mar já avançou Complicado Minha gente Aqui é o ponto Onde a ciclovia E a calçadinha de pedestre Está interditada Para A conclusão aqui Da obra do arroz do mar Tá subindo aqui Mais um prédio Olha como a água tá A água tá indo ali No ferro Bate com toda a gota Será que vai dar certo? Ao invés das pedras Estou colocando o ferro Eu acho que sem o ferro É concreto Não dá pra saber Estou muito longe E o mar A maré ainda está alta Desce baixo Dá pra passar ali por baixo Você teria coragem De comprar um apê aqui? Do lado dessa obra Desse avanço do mar Confesso que eu não teria não Está tudo interditado Para a conclusão ali da obra Agora vamos até ali No comecinho da Da barreira do Cabo Branco Para você ver como é que está aqui O finalzinho aqui da avenida Olha aqui O Hotel Cabo Branco Hotel Cabo Branco Atlântico Se você ficar hospedado Nesse hotel Saiba que tem todo esse visual aqui Para voltar caminhando E essa é a famosa Ladeira do Cabo Branco Foi revitalizada Consertaram aqui Que ela também Esteve um bom período Interditada Só que desde o ano passado Que ela foi liberada Aqui Essa parte Aqui tem dois restaurantes O Gulliver E o Corais E ainda Resistem Aqui É o começo É a famosa barreira do Cabo Branco Eu vou voltar daqui A gente consegue subir Só não consegue descer Mas eu vou dar uma voltada aqui Olha que visual bacana Eu resolvi parar E sair para fazer uma gravação Aqui fora Essa montanha de pedra aqui Faz parte Da obra de contenção Do avanço do mar Aqui tem uma galeria Que joga água Para o viagem Aqui Então é Isso aqui ficou Bastante tempo Interditada Essa avenida Essa calçadinha aqui Foi totalmente derrubada Pelo mar Isso aqui era inviável Para fazer esse passeio Aqui nessa calçada Era muito buraco Uma coisa feia mesmo Aí foi revitalizada Aqui Colocaram Pedras Areia Foi liberado ano passado Se não me engano Uma coisa recente Aqui A liberação dessa avenida Aqui Nesse ponto Aonde eu fico Certo? Caminhando por aqui Que estava interditado Quando a maré está baixa Aqui Formam-se Umas piscinas naturais Mas é um trecho De muita pedra Mas aquelas pedras ali Elas vêm desde La Praia dos Seixas Até chegar aqui Que é onde o mar está avançando Derrubando as falésias lá atrás E essa avenida Que é a avenida Cabo Branco Ela está interditada A partir daquele ponto Ali de cima Aqueles negócios de cimento Amarelo lá em cima Dali pra frente Está totalmente interditado Até chegar A estação Ciência Agora a gente já consegue Andar por aqui A ciclovia também está liberada Só aquele trechinho ali na frente Onde tem aquela obra lá Que está fechada E eles estão executando a obra Que a gente não dá pra passar Mas Me dizem que no futuro breve Vamos liberar Concluir a obra E vamos ver por quanto tempo Isso aqui era muito alto Eu lembro que uma vez Eu passei aqui Tinha uma senhora Querendo pular ali De um negócio pro outro E a filha dela Desesperada E olha Olha o que eu estou vendo ali Viu? O mar já derrubou as pedrinhas Que tinha ali E você que já é meu inscrito Muito obrigado Pela companhia Pela confiança Pelo apoio Sou muito grata Por tê-los todos aqui Um cheiro pra tu também Até o próximo Tchau